Saudações pessoal, bom dia! Rolezinho básico aqui galera! 15 motoca Tem Rondt, tem CB1000 Tem Kawasaki Tem ER Tem F4 Tem Z800 Tem Sred 750 Tem... Tem tudo que é moto galera, tem BMW Tem... Tem tanta moto aqui, nem sei que moto que é galera Tem Bandit Tem Sred Sred eu já falei É isso aí galera, vou ler grande Vamos pegar bandeirantes Vamos passar em umas duas blitz pelo menos Aí sim hein É isso aí galera Não importa a moto, a marca, a cilindrada Importante a amizade Importante a galera se divertir, acelerar Vá É isso aí, galera Imaginar o Tietê em frente é o Sambuá do Moimbi Agradecer ao Ramon pelo convite Agradecer ao Tietê em frente é o Sambuá do Moimbi É isso aí, você vê meio azul, bonita pra caramba Agradecer ao Tietê em frente é o Sambuá do Moimbi Agradecer ao Tietê em frente é o Sambuá do Moimbi 15, 16, moto no rolê, a gente não sabe ao certo, a gente ainda vai contar Agradecer ao Tietê em frente é o Sambuá do Moimbi Agradecer ao Tietê em frente é o Sambuá do Moimbi Agradecer ao Tietê em frente é o Sambuá do Moimbi Agradecer ao Tietê em frente é o Sambuá do Moimbi Agradecer ao Tietê em frente é o Sambuá do Moimbi Agradecer ao Tietê em frente é o Sambuá do Moimbi Vamos lá. E é isso aí galera, vamos ver se a gente consegue tirar uma foto aqui pra vocês, a gente vai desligar, forte abraço, valeu!